Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a esta meditação Mindfulness guiada, projetada para ajudá-la a superar a insônia e experimentar um sono profundo e reparador. Neste momento, você está prestes a embarcar em uma jornada de tranquilidade e serenidade. Agora, imagine-se em uma noite agradável, com uma chuva cai suavemente do céu, criando um ambiente sereno e reconfortante. Esta meditação guiará uma experiência que combina a calmaria da chuva com técnicas de relaxamento e mindfulness, criando o cenário ideal para permitir que o seu corpo e mente se entreguem a um sono profundo e relitalizante. Agora, vamos iniciar a nossa meditação. Agora, feche os seus olhos suavemente e comece a focar na sua expiação. Sendo o ar e o mundo saindo do seu corpo, como ondas soais de tranquilidade. Imagine-se uma noite agradável, debaixo de edredons confortáveis, enquanto a chuva cai suavemente lá fora. Cada gota de tranquilidade. Cada gota de chuva ocorre um convite para relaxar. Isso, espalha. Agora, visualize as gotas da chuva escorrendo pela gelade. E assim, criando um som calmante que acalma a sua mente. Cada som da chuva leva você mais fundo em um estado de serenidade. Isso, sinta o seu corpo afundando no colchão, como se estivesse sendo acariciado pela chuva. Deixe cada músculo relaxar, liberando qualquer tensão emanecente. A medida que você se entrega nesse momento, imagine uma luz que se guarde emanando no núcleo da sua cabeça. Essa luz que espalha por todo o seu corpo, dissolvendo preocupações e te preparando para um sono beira-vitalizante. E nisso, concentre-se nas sensações do seu corpo em contato com a cama. Sinta a pressão e os dimensões, o calor dos cobertores, permitindo assim que eles o envolvam em um abraço reconfortante. Agora, deixe qualquer pensamento perturbador no ar claramente, como folhas sendo carregadas pela chuva. Este é o seu momento de descanso. E aqui você está seguro. Agora, guarde sua atenção para a respiração e luz. Imagine que cada inspiração é como uma brisa fresca e purificadora, enquanto cada expiração solta suavemente qualquer canção restante. E isso, sinta essa sensação de serenidade se espalhando por todo esse corpo. Suas preocupações estão diminuindo, à medida que você se entrega à tranquilidade do limite. A medida que você relaxa mais profundamente, permite que sua mente se torne uma bela escolha. para os sonhos tranquilos e relevante. Para os sonhos tranquilos e relevante. Sinta a serenidade dessa noite, sinta a serenidade dessa noite de chuva abraçando você. Sua mente está se tornando cada vez mais serena e tranquila. Você está entrando em um estado de sonho profundo e irreparador. E à medida que não chegando ao fim dessa meditação, permita-se afundar ainda mais no sono. Sinta a serenidade dessa noite de chuva. sinta a serenidade de chuva e sinta a chuva lavando qualquer inquietação e deixando você em um estado de paz profundo. Isso. Respira. E agora, sinta-se grato por este tempo e veja como ansia mesmo. Mantenha consigo a sensação de relaxar enquanto se prepara para uma noite de sono profundo e reescalador. Pense, respira, continue com seus olhos puxados, coloque o som da chuva, comece a te dar muito som e um relaxamento profundo. Pense, respire lentamente e vá se entregando ao sono e relaxando. E agora vamos iniciar as nossas afirmações positivas para uma noite de sono. Lembre-se dos sonhos em uma ótima noite de sono, iniciando as nossas afirmações. Sinto um sono profundo e também um profundo relaxamento se espalhando por todo o meu corpo. Minha mente se aquieta e se prepara para uma noite de sono restaurador. Cada respiração me leva a uma espécie de um sono profundo e tranquilo. A escuridão da noite me envolve, fazendo calma e seriedade. Vou muito loucura, em uma ótima noite de sono, me envolve, 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 me envolve. me para um sono muito confortável, cada batida do meu coração, minha calma, um dia para um sono eterno, resolve nisso um oceano de tranquilidade, onde mergulho para um sono profundo, meu corpo se afunda na cama, liberando toda a tensão e estresse, aceito o presente momento e me permito descansar completamente, ao fechar os olhos sinto uma sensação de paz inundando meu ser, meu sono é restaurador, me vigorando no corpo e minha mente, abraço a escuridão da noite como um convite ao sono profundo, deixo ir qualquer pensamento perturbador, me permito relaxar, cada suspiro me leva a um estado de relaxamento mais profundo, sinto gratidão pelo descanso que o corpo está prestes a receber, minha mente é uma lousa e limpa, pronta para sonhos tranquilos, a quietude da noite me acaba e me prepara para um sono reiterador, a medida que eu me preparo ao sono, sei que acordo revigorado pela manhã, visualizo uma lua serena no céu, me preparando-me para uma noite de sono profundo, sinto meu corpo desacelerando, preparando-se para uma noite de descanso, os coro suave ao meu redor, acalma os meus sentidos e me relaxa profundamente, a cada inspiração, minha mente está pronto para receber sonhos tranquilos e rejuvenescedores, a quietude da noite me envolve, fazendo uma sensação de paz, eu me permito soltar as preocupações, no dia me entrega a um sono e vigorante, cinto uma onda de somnolência, gentil e envolvendo suavemente, minha mente e corpo estão em harmonia, prontos para um sono profundo, O som da chuva é um abraço reconfortante, levando ao sono e para dormir. Cada batida do meu coração me embala em direção a um sono tranquilo. Visualizo uma jornada relaxante, como um sono profundo e reparador. A chuva faz a minha mente se tornar uma tela em branco, pronta para descansar profundamente. A minha respiração é um sussurro suave e conduzindo a um sono perfeito. Cada músculo do meu corpo se sofre, preparando-se para um descanso profundo. O som da chuva é como um cobertor de tranquilidade que me envolve. Cada pensamento negativo é levado pelo som da chuva. Minha mente se desliga suavemente, abrindo espaço para um sono reparador. Sinto, agora, uma sonolência acolhedora, me guiando ao repouso. O meu quarto é um santo barco de descanso, onde o sono me espera. A tranquilidade dessa noite de chuva é um convite para uma noite de sono reparador. Cada sonho suave me leva a um estado de relaxamento profundo. Minha mente se torna uma tela escura, pronta para sonhos serenos. Sinto, sinto, sinto meu corpo se afundando na cama e me preparando para um sono tranquilo. Assim, o presente momento me permite descansar completamente. A chuva sereno me guia para um sono profundo e reparador. O som da chuva na minha janela é como um manto que me protege e me acalma. Cada respiração me leva para um sono mais profundo. A minha cama é um local de serenidade onde posso descansar profundamente. Ao mergulhar no som da chuva, eu sei que um sono rejuvenescedor me espera. E agora, já estou em um sono profundo e rejuvenescedor. Sinto um sono profundo, recorrendo, 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 relaxando, se espalhando por todo o meu corpo. Minha mente se aquieta e se prepara para uma noite de sono instaurador. Cada respiração me leva mais perto de um sono profundo e tranquilo. A escuridão da noite me envolve, trazendo calma e serenidade. Minha cama é um refúgio acolhedor convidando o sono instaurado. Deixo para trás das preocupações do dia e me entrega aos esquilos. Se amasse isto, se amasse isto, crede-se, preparando-me para um sono muito confortável. Cada batida do meu coração, minha cama envia para um sono e para mim. Resolhe isso, um oceano de tranquilidade, onde mergulho para um sono profundo. Meu corpo se afunda na cama, liberando toda tensão e estresse. Aceito o presente momento e me permito descansar completamente. Ao fechar os olhos sinto uma sensação de paz inundando o meu ser. Meu sono é instaurador, me vigorando no corpo e em minha mente. Abraço a escuridão da noite, como convite ao sono profundo. Deixo ir qualquer pensamento perturbador e permanente relaxado. Cada suspiro me leva a um estado de relaxamento mais profundo. Sinto gratidão pelo descanso que o corpo está prestes a receber. Sinto gratidão pelo descanso que o corpo está prestes a receber. Minha mente é uma lousa e me limpa, pronta para sonhos tranquilos. Sinto gratidão pelo descanso que o corpo está prestes a receber. Aqui tudo da noite me acaba e me prepara para um sono reparador. Sinto gratidão pelo descanso que o corpo está prestes a receber. Sinto gratidão pelo descanso que o corpo está prestes a receber. Uma noite escura, suave ao meu redor, acalma os meus sentidos e me relaxa profundamente. A cada inspiração, sinto a sonorência se aprofundando dentro de mim. Minha mente está pronta para receber sonhos tranquilos e rejuvenescedores. A quietude da noite me envolve, fazendo uma sensação de paz. Eu me permito soltar as preocupações do dia e me entrego a um sono invigorante. Sinto uma onda de sonorência, gentil, me envolvendo suavemente. Minha mente e corpo estão em armamento, prontos para um sono profundo. O som da chuva é um abraço reconfortante e é ruim ao sono e para a dor. Cada batida do meu coração me embala em direção a um sono tranquilo. Visualizo uma jornada relaxante ou a um sono profundo e rentável. A chuva faz a minha mente se tornar uma tela em branco, pronta para descansar profundamente. Minha respiração é um sussurro suave e conduzindo a um sono perfeito. Cada músculo do meu corpo se solta, preparando-se para um descanso profundo. O som da chuva é como um combator de tranquilidade que me envolve. Cada pensamento negativo é elevado e o som da chuva. Minha mente se desliga suavemente, abriu espaço para um sono reparador. Sinto, agora, uma somnolência acolhedora, viviando o repouso. O meu quarto é um santuário de descanso, onde o sono me espera. A tranquilidade dessa noite de chuva é um convite para uma noite de sono. Repare. A nação suave me leva a um estado de relaxamento profundo. Minha mente se torna um plano escuro, pronta para sonhos serenos. Sinto o meu corpo se afundando na cama e preparando para um sono tranquilo. Assim, o presente momento me permite descansar completamente. A chuva serena me guia para um sono profundo e reparador. O som da chuva na minha janela é como um manto que me protege e me acalma. Cada respiração me leva para um sono mais profundo. A minha cama é um local de serenidade onde posso descansar profundamente. Ao mergulhar no som da chuva, eu sei que um som rejuvenescedor me espera. E agora já estou em um sono profundo e revigorante. Sinto um sono profundo e também um profundo relaxamento se espalhando por todo o meu corpo. Minha mente se aquieta e se prepara para uma noite de sono restaurador. Cada respiração me leva mais perto de um sono profundo e tranquilo. A escuridão da noite me envolve, fazendo calma e serenidade. Minha cama é um refúgio acolhedor, convidando o sono a chegar. Minha cama, vejo para trás as preocupações do dia e me entrego ao descanso. Sinto a maciez por trás do céu, preparando-me para um sono muito confortável. acima. Uma brava batida do meu coração e minha calma. Agora da batida do meu coração e minha calma o meu para o sono e para o meu sono. Vamos lá. Vamos lá.